Gente, bom dia! Vamos pra fofoca, deixa eu chamar aqui a Sassá, que sabe tudo que tá rolando nesse BBB 23, hein? Olha, Xandoca, confesso que tudo, tudo não, viu? A maioria das coisas eu fico sabendo aqui pela internet, o MM me atualiza e você também. O MM é viciado, eu assisto de vez em quando, viu? É, mas essas cenas que rolaram lá no BBB, de ontem pra hoje, deu o que falar, gente. O que aconteceu? A produção do BBB cometeu uma gafe. Por quê? Tem uma televisão lá dentro, né? Lá dentro do BBB, onde o pessoal pode... Acho que a Bruna, aquele pau, né? Tava lá vendo o que tava rolando na casa, nas câmeras lá. Aí o que aconteceu? A produção do BBB deixou acontecer uma cena da galera que tá na repescagem. Você tá criando o que tá aparecendo? O quê? Mas sabe quando você, enfim, consegue... Você tá entendendo o que aconteceu aqui agora? Não. Isso aí foi o momento que ela viu a imagem, né? Isso aí que aconteceu. Ela viu a imagem da galera que tá pra repescagem lá no... Eles estão num quarto, eles estão num local diferente, até então, em off, né, Xandoca? O bicho tá pegando nesse lugar aí, viu? É, esse lugar, gente, o que tá acontecendo de brigar... A galera tá comparando com a fazenda. É. De tanta treta. De tanta treta. O Fred e o Nicássio brigando. Tá bem chateado, né? Falando que sofreu preconceito lá dos brothers. A Tina brigando com a Kay também. Nossa, gente, assim, uma parte faria. Não sei quem vai processar, não sei quem, não sei quem. Vai todo mundo processar, todo mundo lá. Estão brigando e o Fred e o Nicássio, igual o Chalocco, falou. Tá bem chateado com a situação. Aí, depois dessa gafe que a produção deu, né? O que aconteceu? Eles tiveram que pôr essa cena pra todo mundo ver. Porque, afinal, a Bruna saiu contando pra todo mundo. Deu uma de fofoqueira. Eu acho que já foi planejado isso aí. Pra dar engajamento, né? O Léo Dias mandou, assim, amadorismo, hein, Globo? É, mas eu acho que eles fizeram isso. Dá aquele puxãozinho de orelha. Eles fizeram isso, acho que também pra gerar mais engajamento. E soltou a cena pra todo mundo. Olha lá. Essa hora foi a hora que a produção revelou pra todo mundo que a galera tava lá. Todo mundo feliz. Irão voltar todos, viu? Vocês se preparem. Seu dinheiro tá ameaçado. Mal sabem eles. E a galera que tá lá dentro tá bem chateada com alguns que tão lá dentro, né? Você imagina. Porque dessa repescagem, gente, dos eliminados, dois voltarão, né? Os mais votados voltarão pra competir aí no Big Brother. Porque lembrando que teve duas expulsões, né? E uma desistência. Então, pra não terminar o Big Brother antes do tempo, eles tiveram que acabar fazendo isso. Mas igual a galera falou, né? Não precisava voltar os Brothers. Fizesse aí um ou dois paredões falsos. É. E pra continuar. Voltava, né? Que a gente tava na casa. Realmente não faz sentido, na minha visão, a galera que já tá sabendo de tudo que tá rolando aqui fora, entrar lá dentro. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acho que não faz sentido, ao mesmo tempo que eu acho que não vai prejudicar muito. que eu acho que quem tem que se destacar lá dentro vai acabar, né? Se destacando e acabando ganhando. Vamos aproveitar que estamos falando de Rede Globo. Ontem surgiu na internet aqui a notícia que o Kleber Machado foi demitido depois de 35 anos de casa, Sassá. Então, eu vi essa notícia, gente. Fiquei passada. Porque a gente até comentou esses dias, né? De duas demissões, né? De duas atrizes aí que não renovaram o contrato. E agora mais essa bomba aí do Kleber Machado. Acho que um baita profissional, Kleber, hein? Pois é. Eita. O que será que rolou? Corte, ó. Uh, gastos, velho. Ah, passou o Machado lá. Ele já foi o Galvão Bueno, né? E agora o Kleber Machado. Você lembra os bordões do Kleber Machado, não? Não. Não? Não. Qual que é a uma? Pra você que se liga na Globo! Essa é a que ele começa a transmissão. E aquele famoso... Hoje! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Quem sabe também ele não fica que nem o Galvão Bueno, né? Por apresentação, né? Apresentações de jogos, alguma coisa assim. Porque fica... Ou ir pra uma outra emissora, né? Band, SBT, Reconna... Quem sabe, quem sabe. Se ele vier pra Band, gente, logo a gente conta pra vocês. Porque nós tá aqui na Band, você sabe, né?